Jesus Pereira Lima Nascido na trilha do ouro Sou de Tremeia, Anga do Reis e São Zé do Barreiro Fica na divisa de Anga do Reis, São Zé do Barreiro Paraty do um lado, Cunha do outro E registrado em Bananá O meu pai quando nasceu o filho dele De primeiro, não sei se você sabe disso aí De primeiro, quando nascia um filho Você podia passar, caquinha cartório e registrar Você podia registrar, caquinha cartório Você podia ir e registrar Então tem irmão meu registrado em Anga do Reis Tem outro em Silveira Tem Cunha, São Zé do Barreiro, Arapéi E eu sou de Bananá O meu pai era o olho azul goceu E a minha mãe bem morena Então lá eu tenho os irmãos morenos E tenho os irmãos bem caros Primeira memória de criança Lá atrás Foi quando o primo e meu pai botaram por causa da calango Eu fui batedor de pandeiro Toquei cavaquinho Depois vestido para aça Aí o último foi vestido para aça Aí depois passei a cantar Aí ele cantava do nosso lado Eu se punha no ar para cá Até cantava do nosso lado Agora vamos explicar para as pessoas Que elas não conhecem O que é calango? Calango é fazer de um verso para você Eu faço um verso para você Você faz um para mim Eu faço outro para você Calango Um desafio? É, mas dentro da mesma linha O que é a linha? A linha se você estiver cantando na linha do B Você canta na linha do B Quer ver? A linha do Dão Eles cantam mais na linha do Dão Na linha do A Todo calangueiro canta nessas duas linhas Só Você vê só cantando a linha Eu quero ver se ele vai cantar assim Eu vou cantar na linha do Ritinido Eu quero encontrar com a morte Num caminho bem comprido Quero perguntar para ela O que é que ela quer comigo Quando eu sair de casa E eu não tivesse morrido Deitado na minha cama Chorando de dor de ouvidos Vou verrar o meu cavalo Com uma ferragem de vidro Tenho um pão de prato Cravo de ouro batido Aí você vai cantando na linha do Ritinido Vai até acabar A linha do Ritinido Você vai até acabar Aí se eu for cantar na linha do Cangerei Eu canto na linha do Cangerei Moreno vim na sua casa Pedi água para beber Não é sede, não é nada Vim aqui para te ver Se eu nasci Se você nasceu para mim Eu nasci para te ver Se eu choro apaixonado Mas eu quero casar com você Aí eu vou até acabar aquela linha Na mesma linha Aí eu vou cantar Aí a sanfona vai tocar de novo Aí eu vou cantar para você Na linha do Zelopreu Menina, pega essa linha Você não conta quem te deu Dentro da linha minha semente Dentro da semente eu Que triste foi aquela Que lá em casa apareceu Um casal de pomba rola Lá no meio que agradeceu De madrugada cantar Que saudade que me deu Esse leito foi perdido No pulo cabeça dele O bordado das quatro pontas Foi meu amor que me deu Então é a linha do Zelopreu Aí eu vou cantar na linha do Do mirador Eu estava na beira do cais Quando a barca passou Meu amor está na janela Deu com a mão e já me chamou Deu um vento na roseira Me cobriu tudo de flor Se eu pensei que aqui não tinha Miséria de cantador Soubesse de casa eu trazia Meu canário dobrador Meu pai me deu uma costa Cadê eu xingar meu avô De boca de chupa ovo Velho empacador Aí você está na linha do mirador Até... até acabar Eu vou cantar e vou cantar Morrendo na quente o cabelo Não precisa embelezar A pintura é do diabo Que boniteza é Deus quem dá Cantador da sua mãe Eu carrego no emborná Se deitar de outro rasteira Se dirá que eu levantar Aí você vai surtando o cara Vai surtando o cara O cara vai andando no cê também E o seu tio era calangueiro? O meu tio, meus avôs Tudo era calangueiro O quanto que eu usava cantar o calango? O calango? Era qualquer hora ou tinha alguma ocasião? Não, você sabe O calango é de lá no meio do mato Você ia roçar no campo Você ia roçar o campo Lá pro fazendeiro Eu não cantava lá do canto Eu cantava e respondia de cá Eu cantei uma vez na linha do dão Porque o cara estava me surtando muito Eu cantei assim Quando eu sair de casa Eu vou cantar na linha do dão Quando eu sair de casa Eu ganhei pacos e facão Eu corto com isso de gato Eu pego de valentão Eu tenho 25 dedos na metade da minha mão Onde eu sento 25 com 60 vergon E fui surtando Quando deu pra me surtar O cara não falou nada Ele foi cantando também pra mim Mas só que aí passou Aquilo Porque de primeira vez brigavam Quando eles cantavam isso aí Mas isso aí era quando estava roçando pasto Quando estava fazendo colhendo Aí chegavam de dois estados e o bairro Aí entrava no safono tocando E eles entravam também no que esse calango 4, 5, 6 A minha até hoje A festa do ministro Eu sempre falasse mais mesmo Eles cantando calango de roda O rei O rei não O rei como é religioso Você faz a música religiosa Até o meu primo diz assim Eu sou bom de viola Mas eu sei bom de verba Eu fazia verba Tocando Na facilidade de cantar Por ser um verba bonito Não faz mais? Posso Um dia mesmo Eu estava cantando Pro Robival Eu estava cantando Na bocana de cunha Para um cantador de reis Aí eu cantei Maria foi iniciada Pelo anjo Gabriel Mandada do Pai Eterno Para ser mãe do rei do céu Porque ela era a mãe do rei do céu Aí o cara falou assim Nossa Eu estou bom Naquele ano que eu estava cantando Eu ainda cantei Eu cantei assim Foi em dois mil Foi em dois mil Atrás Que era dois mil anos Eu cantei em dois mil anos Atrás Esse fato aconteceu Numa cidade em Belém Um anúncio percorreu Na gruta de Belém Menino Jesus nasceu Aí eu fui despedindo Eu cantei Fiz dois erros Bonito ainda Aqui está a antiga bandeira Visita tudo a família Quem sentir saudade dela Vai na festa no seu dia Porque nós andamos Para o mundo afora Nossa opinião é essa Nós visitamos nosso povo E ainda convidamos para a nossa festa A turma falava assim Não é isso que o Igor pode Eu fiz dessa Isso aí você inventou na hora Eu inventava cantar na hora Os caras falavam assim Engraçado Ele faz ver da Bíblia Eu falei Mas o calão é uma coisa Religião é outra Você tem que cantar Que dá Na Bíblia Para o rei Você tem que cantar O que é do nascimento Sonharam estudar E ser alguma coisa na vida O que é ser alguma coisa na vida? Ser alguma coisa na vida Eu sei Aprender a fazer alguma coisa Você tinha que aprender Fazer alguma coisa Que seja de bão Você tinha que aprender Não saia Se você não aprender nada Aí acontece igual hoje Hoje rapaz Mas está feio o negócio Está feio Você vê um comando maconha Outro matando os outros E eu tive essa sorte Com meu filho Rapaz Isso é o bão Mãe Bão Você precisa ver Eu tenho sorte E o outro que está na escola Você precisa ver Ele é quietinho Não conversa com ninguém É o melhor aluno da escola Está com 10 anos Já está na cantoria de rei comigo Jesus Explica com as suas palavras Sem ser o que você viu em livro Mas o que é a folha de reis Para você Para o Jesus A folha de reis Para mim Você sabe Que o primeiro Que teve visitando O menino Deus Foi os três reis mágoa Os três reis santos Foi visitar o menino Deus Até que tinha A gente fala assim A turma nunca é dito Mas tinha um rei Ele chamava a Savan Que era o quarto sábio Também foi visitar Só que ele não chegou lá No dia do nascimento Ele não chegou Ele chegou quando Jesus já tinha morrido Ele chegou Ele levava um olho Tem que ter um filme O quarto sábio Não sei se você já viu O quarto sábio Quem quiser assistir o filme Do quarto sábio Vê que ele ia ir visitar o menino A folia de reis É muito religiosa E é uma folia Que você tem Você tem que cantar Por religião Até a minha Se você ver o estatuto Chico Você vai já dar o exato Porque eu já tenho o estatuto Da minha Prontinho Quem que fez o estatuto Da sua folia Eu contigo Fizemos Nós fizemos Falei Dia vem assim Nós vamos fazer assim E eu foi Nós fomos embolando Como é que nós fazemos Porque ele viu a cantoria E falou Vamos fazer o estatuto É de jeito A minha folia Não pode cantar Com chapéu na cabeça Meu tio já não deixava A minha folia Não pode cantar Fumando Fumando Você nem pensar A minha folia Não pode cantar Beco Como é que eu vou Entrar na casa Numa casa do cara Pedindo licença Pra cantar pra ele E todo mundo Beco Na minha cantoria Eu não ponho Mulher na cantoria Ah, na sua Não tem mulher Não, sabe por que Mas a mulher Não é por causa De nada não Você sabe o que é A turma pensa É nem joada Ele não quer Que a mulher Não é não É porque lá Você dorme Na casa dos outros E bota Todo mundo Pra dormir junto Então essa explicação Aqui A gente não pode Até quando Foi ensinado Estatuto O advogado Ficou falando Mas por que Que é isso aqui Eu falei Vou te explicar Lá na roça Você chega na casa De um cara Tem lugar pra dormir E bota Todo mundo Pra dormir junto E a mulher Exato no meio Do homem Que jeito Não tem jeito Então meu tio Não deixava Mulher na cantoria Não deixava Cantar Fumando Nem pensar Chapéu da cabeça Nem fumar Ele ainda falava Pra mim Como é que você vai Na missa Se é religião Você vai na missa Ou você vai lá Entrar na igreja Lá com chapéu da cabeça Não tem como Então é um estatuto Fala todinho isso aí Mas nem quando Tá andando na rua Também Entre uma casa E outra pode Pode Você não pode Chega na casa Do cara Então quando O cara Dá com chapéu da cabeça Os palhaços Tiravam o chapéu dele E punham lá Os palhaços mesmo Pegam e tiram o chapéu Do cara E punham lá Então a gente fazia isso Aí Dos caras Que estavam cantando A gente fazia isso Aí Então é Muito A minha Era muito rígida Então eu Até o Dima falou assim Pelo que eu sei Faz Vocês tem que chegar E fazer Do jeito que é Então nós regula Bastante nisso aí Nós regula Bastante nisso aí Nós quer que seja Do jeito que é Mas quem quer Nós não consegue Esse artigo Você sabe que Hoje eu não consegue Vai Mas nós quer que seja Do jeito que era Lá atrás 1920 Lá atrás Que foi Quando eles cantaram Então As funções diferentes Que tem dentro da folia Conta um pouquinho Para nós Qual que é O palhaço O mestre A função da folia A gente chega na sua casa Quando a gente vai pedir A prenda Para a festa Eu chego na sua casa Pedindo licença Para cantar E fazendo a chegada Da casa Pedindo licença Fazendo a chegada Da casa Aí chegando Pedindo licença Aí não eu cantando Pedindo licença Para chegar E saudando O dono da casa Aí nós cantamos assim Aqui está a nossa bandeira Nós viemos te convidar Nós viemos pedindo auxílio Também viemos Te convidar Nós viemos Te convidar Mandar do rei festeiro A nossa festa Está marcada Para o dia 5 de janeiro Que sempre era Dia 5 de janeiro Para o dia 6 Dia de rei No meia noite Eu estou cantando No nascimento Para sair no outro dia Canto rezo o teixo O teixo É cantado na viola Você fala No primeiro ministério Contemprano Uma visita Do anjo Gabriel Que Maria da Lua De menino Jesus Aí você canta Foi 25 de março Foi com o verbo Concebeu 25 de dezembro Menino Jesus nasceu Aí você canta Aí eu começo a rezar de novo Começo a rezar Aí eu até conto Que a reza Nossa É antiga ainda Do jeito que era Porque a reza antiga Você rezava assim Você rezava Amado Jesus José Joaquim Ana Maria Era do teixo Hoje eles tiraram Cortaram esse negócio do teixo Não tem mais E era muito linda Essa reza Era muito linda Então eu lembro Que o meu tio Cantava assim Amado Jesus José Joaquim Ana Maria Assistir Maicon Piada E na última Agonia Vem a voz Do meu coração E nós Maria Pai nosso Que está em O senso De cada E a nossa Mas isso Você Cantava com A viola? Aí não Aí ia ter no mistério Aí o que ele falava O mistério Não é que cantava Aí não é que Tocava, né? Aí cantava 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 o mistério E começava de novo Rezando Amado Jesus José Joaquim Ana Maria E embora Isso era só com a voz Aí acabou Rezando Aí quando chegava No primeiro mistério Contemplamos No segundo mistério Nós ia chamar o navio Cantava dois erros E assim No meio da reta Ficava lindo Mas o que eu perguntei Para você É que dentro da folia Tem o palhaço Tem o mestre Tem o tipe Isso que eu queria Que você explicasse A função de cada um É então O palhaço É para Quando chega na casa Ele já chega O primeiro que chega Que ele é o guardião Da bandeira, né? Que é ele Que iludiu O reis Heróde O Heróde queria matar O menino deus Porque ele não queria Outro reis Então o palhaço Como o guardião Da bandeira Ele chega Pedindo licença Já para o dono da casa E a hora que você Entra cantando Ele já entra Pulando no meio de salão Brincando Pulando E ele pula Do jeito que a folia É a função dele É brincar e pular Lá Do jeito que a caixa bater A nossa ele pula Se você ver Você vai gostar Porque ele pula Ele dança Dentro da cantura inteira A sua folia tem quantos palhaços? Tem dois 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 E aí Aí quando Aí você canta Pede para ele O auxílio Agradece Despede Se ele der café Você agradece Se ele der almoço Você agradece Quando você chega no posto Você pede o posto cantando Pede cantando E que hora que pede o posto? Agradece o posto cantando Agradece o café cantando Agradece o almoço Agradece a prenda Que ele te der A oferta Tudo se engardece o cantando Tudo se engardece o cantando Essa é a função do cantador E tem o homem que carrega a bandeira Que é o responsável Que é na prenda E aquele responsável Que é na prenda Ele pode mandar Que qualquer um do sulão Embora Que ele tem tudo direito Ele é escolhido pelo festeiro A função do ar félio E esse Ah, então Isso que eu ia perguntar O que carrega a bandeira É a função do ar félio A função do ar félio E esse um é o cara Escolhido pelo festeiro Ele tem Tudo o direito De mandar Cacquê folião Embora Ele manda Cacquê folião Embora E os instrumentos Que tem na folia Quais são? A nossa não tem sanfona Porque nunca Não tem Você sabe Não tem banheiro Não tinha sanfona Então ele não tem Tem hoje Só tem cavaquinho Violão Viola E pandeiro E caixa E caixa Tem dois cavaquinhas Um violão Duas violas E pandeiro Dois pandeiros E uma caixa E dois palhaços Então E aí dentro Das vozes Da folia Tem umas vozes Que tem o tipe Não sei como você chama Tem Tem o mexe E o contamento Lá nós cantamos Só de dois Uma dupla Só dois que cantam? Só dois Lá nós cantamos Só de dois Os outros não cantam? Não cantam Os outros gritam só Olha que figa da hora Da hora que eles cantam Você canta Ai lá lá Ai lá lá Aí você vai cantando Aí quando chega na hora No gírio Aí é Aí grita tudo, mano Ah, então eles fazem A voz do tipe Aí faz Aí esgrita Ô Jesus Pra você Qual que é a importância Da folia de reis Pra sua vida Pra sua pessoa Pra minha pessoa É Eu canto Eu já falo assim, eu canto por religião, e não canto por fazer graça, e nem precisa chamar. O cara não precisa chamar e eu pensar que eu vou, vamos supor, você está lá, você está lá, se você falar de Jesus, vai lá cantar para mim, se for para me cobrar seu para mim lá cantar, eu não vou, porque eu não vou lá, eu nunca vi, você vai cantar por religião, você vai lá cobrar seu, eu não canto. Por isso que a minha cantoria, eu canto lá do Natal até o dia da festa, eu não cobro um centavo para cantar. O dono da festa que tirar é dele, mas não quer nem saber. O que é que ele faz é uma festa boa. Mas peraí, então a folia está associada a uma festa que vai ser no dia 5 para o dia 6? É, isso. Ah, então você combina com o festeiro, ele te dá o roteiro das casas? Dá, dá o roteiro. Então explica isso aí como que é. Aí nós vamos dar o roteiro. O Oceano mesmo já ligou aqui que vai passar para a bucânia de Cunha, vai sair na trilha do ouro aonde eu nasci, e vai cortar, sair na bucânia de bananal e vai descer no jardim. Vai subir para o São José do Barranho, dentro da cidade vai cortar para a serra. Isso é assim, desde o dia 25 até o dia 5? Até o dia 5. Então você fica 10, 11 dias. Teve uma época, rapaz, que eu cantei, eu cantei da linha de Silveira, cantei até a bucânia de bananal, você acredita que eu cantei 25 dias? Faz muito tempo isso, cantei fora do tempo. E fui cantando, e fui cantando, rapaz. Ainda bem que Deus ajudou que eu, era só eu e o rapaz que andava comigo, nós não fiquemos roucos. Fazemos 25 dias, Deus ajudou que nós não fiquemos roucos. E aí como é que, explica para mim, é só de noite que vocês cantam? Não, é de dia, não tem hora, nós saímos bem cedo, é dia inteiro. E vocês ficam andando por meio da roça lá? Ficam andando. Como que é isso aí? Fica andando, nós saímos aqui, vamos para uma casa ali, e nós andamos três horas e andamos na outra casa. Mas é tudo de pés? É tudo de pés que vai a pé? Agora ele falou para mim que vai dar uns cavalos lá para a gente andar, porque ele disse que está muito cansado, ele falou lá, vou dar uns cavalos, não sei, porque é tudo a pé, tudo a pé é uma até de outra. É tudo a pé, mas isso aí de noite, vocês andam de noite com lanterna, com vento, lamparina, como que é? Andam na terra, com lamparina, andam com tudo. E porque nessa época chove muito, né? Chove, chove. Tomara que esse ano não chove, o ano passado choveu, o Dino, nossa senhora, ele desceu uma serra lá, mas você precisa ver que lizeiro. E eu falo para o meu primo assim, ainda bem que nós não cantamos fazer graça. Nós cantamos de verdade, nós cantamos com amor na bandeira do santo, nós cantamos para o santo. Nós não tem negócio de, ah, vamos cantar para fazer bonito. Ah, fui em cruzeiro, eu não falei para você, fui em cruzeiro cantar, lá tinha troféu, era por nota. Como é que é isso? Era por nota. Era concurso? Concurso, você que vinha ganhar. Eu falei, o que é isso? Não vim aqui para ganhar nada, não, eu vim aqui para ganhar nada, não é para ganhar. E aí, eles falaram, 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 aí eu peguei, não votei mais. Mas que época era isso? É na época da folia mesmo? Não, é negócio do meio do folclore lá. O que você acha disso, Jesus? É errado, rapaz, é errado, é errado. Ninguém, o santo não foi lá, não foi lá para visitar o menino de Deus, para ganhar nada, ele ainda levou um presente ainda, para dar para o menino de Deus. Quando ele levou, ele levou, ele levou, tem ciência, mirra e ouro. O ser rei foi levar ciência, mirra e ouro e entregar o menino de Deus. E aí o cantador de rei para ganhar troféu, ganhar nota, por nota, aí conversou com Mirandinha, um dia do Bananá, eu falei, Miranda, fui em cruzeiro, eu não gostei. Ele falou, eu já sabendo disso, eles mandam chamar eu, já nem vou, pago para isso, eu não vou. Eu falei, isso mesmo, isso mesmo, não vai não, porque eu fui sem esperar, pai. Cheguei lá, fiquei com vergonha, fiquei com vergonha. Porque para Deus não tem um melhor que o outro, é tudo igual. Eu falo esse patrão, porque Deus é para vir no mundo de dois jeitos, Deus é para andar no mundo, que ele nasceu pobre, e para dar exemplo no mundo. Deus nasceu pobre, sabe? Nasceu na manjedoura, porque ele não achou lugar, o José com o Marinho, não achou lugar nos tapos para nascer. Foram para uma cocheira em Belém, onde tinha um boi-vento que dormia lá na cocheira, lá ele nasceu. Ele nasceu pobre. Ele era o rei do mundo, podia ter nascido na manjedoura, que até eu fiz um vié chancinho. Ele não nasceu cama de ouro, nem colchão de ouro fino, mas para dar exemplo no mundo, nasceu pobre Deus menino. Eu tenho isso na copa que eu fiz, isso aí. Por que você não pega aí a sua viola e toca para nós agora? Pelo menos uma. Pode ser? Pode ser. Você quer parar agora ou depois? Pode ser. Quer ver? Tem uma história antiga, do tempo do tio do meu avô. Eu não pude ter para mim. Eu não pude ter para mim. Ele visita, pede o sim Vai também ver te convidar Teremos que convidar A irmã da dor do empesteiro Vemos te convidar A irmã da dor do empesteiro Vemos te convidar O dia 5 de janeiro Essa toada de 100 anos atrás 100 anos atrás que eles cantavam isso aqui